Agora, o que que pesa, falando nisso, o que que pesa no Curitiba essa viagem com esse climão, né, Guilherme? Tem que vencer lá um jogo importantíssimo. Eu acho que o clima nem poderia ser muito diferente, Mauro e Kelly, até pela circunstância. Vale lembrar que o Curitiba, há duas rodadas atrás, tinha uma distância de quatro pontos para a zona do rebaixamento, dependia apenas dos seus próprios resultados, ainda depende, mas era uma situação mais confortável. Por exemplo, o Coxa teve a oportunidade de decidir dentro de casa contra o São Paulo a chance de permanência na Série A. Agora, a circunstância muda. Apesar de depender da própria força, o Curitiba vai enfrentar uma Chapecoense muito motivada, com possibilidade de libertadores. Então, nesse cenário, o clima é até óbvio, até pelos desfalques que o Curitiba terá. E daqui a pouco o Robson vai falar pra gente.